Estou aqui com o Vilas a assistir pelo YouTube à Assembleia Municipal de Sintra. Claro que o ponto de quarto não existe, portanto, também que sou vagamente alfabetizado e tenho à minha frente. Sei que o último parágrafo não tem número. Pois, é que o senhor inventou um ponto de quarto na moção e deturpou a moção que o Bloco de Esquerda apresentou sem acordo do Bloco de Esquerda. Portanto, esse ponto não existe e não faz sentido desistir. Portanto, o Partido Socialista já votou contra o ponto primeiro e o assunto está resolvido. Desculpe lá, Sr. Presidente, mas se quero falar a sua adiante... Não está resolvido. Não está acordando-se com o Conselho Parlamentar. Sr. Presidente, desculpe lá. Está desculpado. Não está resolvido. Sr. Presidente, bem-vindo, o ponto primeiro é repudia a ação dos governos polaco e hongar. Não sei se o Sr. Presidente consegue detectar a diferença entre repudiar a ação dos governos estrangeiros e remeter o resultado da moção para as respectivas embaixadas. Não parece ser a mesma coisa. Foi por isso que foi destacado. Como não é a mesma coisa, foi separado. Por isso é que foi posta a votação. Se consideram que é uma boa política, devemos ser continuada, a Assembleia Municipal de Sintra, com a idêntica legitimidade das 300 e tais Assembleias Municipais do país, corresponderem-se regularmente com embaixadas a dizerem o que pensam sobre isto e sobre aquilo. O Sr. Presidente acha que isto, do ponto de vista do Estado e do ponto de vista do funcionamento do sistema político e da diplomacia portuguesa, acha que isto é um grande contributo? Acha isto útil? Ou não tem uma perspectiva paroquial? Acha que Sintra tem poder de soberania e interage já como um autor da política externa? Qualquer dia também temos um embaixador na ONU, se calhar até do Bloco de Esquerda. Portanto, eu como acho isto absurdo, e não sou provinciano, e tenho consciência das diferentes funções do Estado, eu sugeria que nos dispuséssemos a linha com aquilo que é a nossa missão. Se o Sr. Deputado não aceita isto, se o Sr. Deputado quer caricaturar a Assembleia Municipal de Sintra e convertê-la numa espécie de Assembleia da República de paródia, pronto, então o Sr. Deputado tem direito de defendê-lo. Agora, não venha dizer é que repudiar a ação de um governo estrangeiro e enviar a moção para as respectivas embaixadas é exatamente a mesma coisa. É tão parecido com o Manoel Germano e o género humano. Ora bem, entretanto, já foi possível apurar o resultado ou não? Ou seja, achamos que a moção deve ficar como está. Muito obrigado. A palavra. O Bloco de Esquerda. Eu ouvo um problema de som. Com o tempo oferecido pela mesa, só para chamar a... Sr. Presidente, é um esclarecimento à mesa, se faz favor, contenha-se. Já começa a ser um bocadinho demais a falta de dignidade com que está a conduzir estes trabalhos. Portanto, não tem a palavra. Vamos lá a ver. Sr. Presidente, tenho o direito regimental de pedir a palavra uma intervenção... Sr. Presidente, do 39º, como primeiro, a Sra. Primeira Secretaria, vai ler o expediente. Por favor. Boa noite a todos. Composição da Assembleia... A palavra ao Sr. Deputado, Rui Castilhar. Só para dizer, Sr. Presidente, eu fico profundamente magoado pela primeira vez que assisto numa Assembleia Municipal de Cienta, e estou aqui há 16 anos, pelo que o Sr. Presidente fez, ao Sr. Deputado de Entré-Bacha, a bancada do Bloco de Esquerda e, indiretamente, a todas as pessoas que votaram no Bloco de Esquerda nas últimas seleções autárquicas. Nós estamos num espaço plural de troca de ideias, de troca de ideias divergentes, que chocam... O que tem que haver a capacidade... Ele tem que haver a capacidade de fazer a palavra. Como? Eu não vi. O Sr. Presidente tem de trocar de decoration. Por que o supo? O Sr. Presidente, eu posso falar ou não? Se eu não puder falar, porque o Sr. Presidente não está muito competente. grade. O contrário da Ordem é a mesa. Quando o Sr. Presidente opta por cortar um ponto, porque não lhe interessa ouvir o que alguém da Assembleia Municipal, que nem é da minha bancada, porque alguém da Assembleia Municipal tem a dizer, eu acho que é um ponto de ordem importante, eu tenho que perceber como é que funciona isso. Nós não vamos criar aqui um incidente, está bem, Sr. Térgico? Não, o incidente criou-se, o Sr. Presidente já sempre é unido no Instituto. O Sr. Térgico, por isso, a gente votou a cortar o voto do Deputado Municipal. Vamos criar aqui um incidente. Eu estava a perceber qual foi o ativo, o combate em que a mesa não tinha tempo, há 13 intervenções, quando falava, com o tempo da mesa, na última intervenção, com o tempo dado pela mesa, decidiu insultar a mesa. E a mesa decidiu que não lhe dava mais tempo, que também a parte do Sr. Térgico, este ano não compreende. E quando se insulta o Presidente da mesa, é a Assembleia que é toda insultada. Eu percebi, está. Não, Sr. Presidente, não lhe dou a colada. Não, Sr. Presidente, é a questão do insulto. As colegas das atas foram todas aprovadas por unanimidade. Ah pá, aquele senhor nada arrogante, nada pedante, nada conflituoso, nada elitista e nada provinciano, que ele próprio diz que não é provinciano. E não sou provinciano. Aquele senhor é o Presidente da Assembleia Municipal de Sintra. Estás a ver, Abelas? É, Sérgio Sousa Pinto. Vai ter um problema, ó Sr. Sérgio. Já agora, falando como o Sr. Fê, vai ter um problema, ó Sr. Sérgio. Isto é para falar assim ao nível que ele falou. Responderem-se regularmente por embaixadas a dizerem o que pensam sobre isto e sobre aquilo. É que quando nós, cidadãos, juntos por Sintrenses, elegerem representantes, o senhor não vai falar assim porque nós não vamos deixar. É, nós não vamos deixar. Sabe porquê? Porque é indigno um Conselho como Sintra ter um Presidente a comportar-se como o senhor acabou aqui de se comportar. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Três vezes que é para não haver dúvidas que eu disse mesmo isso. Que nojo, Abelas. Que nojo. Desta vez vá votar. Sintra pode mudar. Você conhece-me. Eu durante muitos anos entrei em sua casa através da televisão. Gabocinha pensadora. Agora venho convidá-los para pensar naquilo que lhes vou dizer. Antes do 25 de Abril, vivíamos em regime de partido único. De que, aliás, o Brasil e o Horta eram dirigentes. Porque ele foi dirigente da União Nacional Salazarista. Depois do 25 de Abril, depressa virou a casaca para grande democrata. E depois, no tempo do Sócrates, depressa virou novamente a casaca para grande socialista. Antes do 25 de Abril, partido único. Depois do 25 de Abril, unicamente os partidos. Sim. Porque quem não se põe lá por dentro dos partidos, chapéu, são como o Abelas. Do lado, é o Vila. Mas se virarmos ao contrário, é o Leite Mar. Dois partidos no mesmo corpo. E desta vez, nem é mais 3-0, nem é menos 3-0. São iguais. Em Sintra, a Comissão Conselhia do PSD é avençada pelo Brasil e o Horta do PSD. Ou seja, há membros da Comissão Conselhia do PSD que vivem das avenças que o Brasil e o Horta lhes fazem. Nós, cidadãos, juntos pelos Sintrenses, somos Sintrenses, com capacidade para gerir este Conselho e para acabar com esta história dos favorezinhos aos amigos e aos portadores do cartão do partido. Temos um projeto inovador e você pode consultá-lo em www.guilhermoleite.pt Você conhece-me. Eu, durante muitos anos, entrei em sua casa pela televisão. Sou o Guilherme Leite e eu passo-lhe o cartão. Somos nós, cidadãos, gente anónima e em frente É preciso dar as mãos para um país diferente Somos nós, cidadãos, gente anónima e em frente É preciso dar as mãos para um país diferente As mãos para um país diferente